Música Você tira a onda do meu coração Você me enrola na minha paixão Eu duas costas e sinto como um bombeirinho Com banhoso quanto o lance que faz seu carinho Sou dominado e amado em teu prazer Eu levo os amigos quando diz o que estou apaixonado Eu levo os amigos quando diz o que estou apaixonado Caiu Caiu Deixa tensão Lá um pouco Música Caiu 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 Caiu